Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Casa, um programa que vai abordar vários temas pertinentes, entre eles cultura, saúde, educação, alimentação saudável, beleza? Enfim, um programa feito para você, dona de casa, que sempre vem nos acompanhando através do canal 3 da TVI. Obrigada muito pelo carinho da sua audiência, tá certo? E o programa Em Casa hoje... tem novo encontro, hein? Vai ser comigo, Adriana Alcântara. E juntos, iremos abordar diversos temas. Para começar, um tema bastante preocupante para o nosso Brasil. Acidentes domésticos. Você, você aí de casa, já se deparou com uma situação em que corta o dedo e demora muito tempo para cicatrizar? Ou aquela sua vizinha que acabou caindo da escada? O que fazer nesse momento? Fazer também com aquela criança, né? Que acabou se engasgando com seu próprio alimento. São situações como essas que a gente vai debater a partir de agora no seu programa Em Casa. Acidente doméstico é algo que está presente nos nossos lares. Apesar de ser um fato que acontece sempre, as pessoas não dão a devida atenção para esse assunto tão delicado. Acidentes domésticos, como quedas, queimaduras, intoxicações, ainda são a principal causa de morte de crianças de 9 anos no Brasil. Na última década, houve uma queda nos óbitos de crianças nessa faixa etária. Mas os números ainda são preocupantes. Dados do Ministério da Saúde revelam que as principais causas de mortes foram os riscos acidentais à respiração, como exemplo, sufocação na cama, asfixia com alimentos e outros, seguidos pelos afogamentos, exposições à fumaça, ao fogo e quedas. Acidentes domésticos, todo mundo já deve ter vivenciado situações como essas. Principalmente no ambiente de casa, familiar, parece ser bem propício para esses desastres. É, minha gente, falar em desastres, segundo a IBGE, 37% das pessoas que chegam nos hospitais com ferimentos, 37% dessas pessoas são vítimas de acidentes domésticos. E o pior, que a maioria são crianças. E por falar em crianças, 100 mil crianças que são vítimas de acidentes domésticos e chegam nos hospitais e ficam internadas, dessas 100 mil crianças, 5 mil chegam a óbito. Triste, né? Mas, alarmante. E é para falar justamente sobre esse assunto, é que eu convido aqui, né? Temos o nosso primeiro entrevistado, ele que é Ramon Elias, enfermeiro socorrista do SAMU. Não é isso, Ramon? Exato. Seja bem-vindo ao nosso programa em casa. Muito obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Ô, Ramon, dados alarmantes, né? Muito triste. Sim, sim. Nós nos deparamos no cotidiano do nosso trabalho, no serviço de atendimento móvel de urgência, com diversas situações que poderiam ser prevenidas e que acontecem no domicílio. Então, é muito importante esse tipo de esclarecimento para a população, para que nós tenhamos êxito nessa tentativa de evitar o acontecimento desses acidentes no domicílio. Em relação a esse evitar, esse evitar que você acabou de falar, como a pessoa pode evitar, e às vezes é complicado você evitar o inevitável, né? E como as pessoas devem agir. No meu caso, eu cortei o dedo, me disseram que era bom queimar com algo, né? Que queimasse assim. Lá em casa não tinha metiolate. Sim. Juro por ti, juro mesmo por Deus, que eu queimei com álcool e meu dedo feriu, ficou muito ferido. E aí? Esse tipo de situação que você sugeriu como exemplo, né? Um corte no dedo. Às vezes a colocação de substâncias como álcool, ele pode vir a retardar o sangramento, né? Então, o interessante de fato é, com algo limpo, de preferência estéreo, uma gase, se não tiver uma toalha limpa, você comprimir esse local, né? Até que cesse o sangramento. Mas, fora isso, é melhor o cuidado no ambiente hospitalar, no ambulatório, onde os profissionais vão ter realmente o cuidado certo para esse tipo de situação, né? Mas, álcool, café, terra, nada disso deve ser colocado nessa situação sugerida aqui, num corte. Nada que queim. Nada que queim. Nada que queim. Pois bem, a gente vai passar aqui, diretor, prepare aí as imagens, tá? A gente vai passar algumas imagens. E, a partir do momento que eu for passando essas imagens, eu gostaria que você comentasse, né? Qual a maneira correta, como evitar, e se caso não der para evitar, né? O inevitável, como agir? Sim. Quais são os primeiros procedimentos que as pessoas devem tomar as primeiras atitudes? Ok. Ali a gente tem uma situação de intoxicação. Isso, veja bem, intoxicações. Como a gente pode fazer para evitar as intoxicações? Bom, isso é algo que acontece muito com crianças, né? Substâncias que são utilizadas para limpeza, geralmente, tem aquela coloração chamativa, a criança acaba confundindo aquilo ali como algo que ela pode ingerir, né? A criança se sente muito atraída por cor. Então, no caso de uma situação onde uma criança venha a ingerir qualquer tipo de substância que não seja alimento, né? Primeiro, tem que se identificar que substância foi essa, né? É muito importante que nós identifiquemos essa substância e, normalmente, no rótulo dessa substância tem as primeiras orientações para que um adulto tenha com aquela situação. Primeiro, é ligar o móvel e dois, né? Chamar o serviço de atendimento móvel de urgência, identificar a substância e nada de fornecer tipo leite, né? É algo que as pessoas têm isso como senso comum de fornecer leite para uma pessoa vítima de intoxicação. Isso não deve ser feito, porque a ingestão de leite vai favorecer o trânsito desse material que foi ingerido anteriormente, né? A substância química, ela vai acabar acelerando esse trânsito e dificultando a atuação do serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU e no atendimento secundário no hospital, né? E uma forma de evitar e não deixar, né? Nada fácil. Exatamente. Até porque o dono de casa tem costume de deixar, deixar sempre debaixo da pia, né? Debaixo da pia. E ainda com aquele paninho muito facilitador para qualquer criança, né? Acabar ingerindo. Exatamente. Então, o cuidado, a prevenção é justamente em um armário de preferência que seja trancado, mediante essa impossibilidade, sempre no alto, no local onde a criança não vai ter acesso a esse tipo de produto. Remédios também, né, doutor? Medicamentos, materiais químicos, são realmente as substâncias que ocorrem com maior... de maneira mais... Frequente. Comum, frequente, exato. Ok, temos aí outra imagem. A imagem de quedas. É isso, é uma situação... É inevitável, quase, né? É inevitável, criança principalmente, né? E assim, a gente tem que se atentar também que quedas a nível domiciliar também ocorrem muito com idosos, né? E queda para idoso é um problema que pode ser muito grave, né? Quando causa uma fratura, algo desse tipo. Mas, pensando na prevenção das quedas, a gente tem que se atentar em residências que tem escada, escada é um grande foco de queda a nível domiciliar, desníveis, né? É aquele degrauzinho quase invisível que pode vir a existir nas residências e banheiro, né? Locais úmidos onde o piso normalmente não é áspero o suficiente para não deixar ocorrer a queda, né? E tem pessoas que ainda deixam aquele tapete que acaba deslizando, né? Exatamente. Tapetes que não são apropriados para banheiro, para locais úmidos, né? Que acabam facilitando mais ainda a queda. Isso a nível de prevenção. Mas, ocorreu a situação, ocorreu já a queda, o que fazer, né? Essas pessoas primeiro manter a calma, conversar com a pessoa. Essa conversa, a pessoa já vai saber se aquela vítima está conversando, está consciente, está orientada, né? Ligar para o 192, o SAMU, e passar essas informações, né? Os atendentes do SAMU, o médico regulador, vai querer saber se a pessoa está conversando, se a pessoa está abrindo o olho, né? Principalmente manter essa pessoa naquela posição, porque a gente, nós do SAMU, quando chegamos, nós priorizamos muito a questão de não piorar as possíveis lesões já existentes, né? Então, se a pessoa toma uma queda, ela pode, ela é potencialmente, pode ser vítima de uma lesão em cervical, em coluna, por exemplo, né? E a mobilização desse paciente por pessoas leigas, que não tem essa capacitação, pode vir a prejudicar mais ainda uma possível lesão. Então, a nossa orientação é manter a pessoa na posição que ela caiu, né? Tentando tranquilizá-la, até a chegada do SAMU, para que nós possamos fazer a imobilização correta e identificar possíveis fraturas ou lesões existentes decorrentes dessa queda. Porque muitas vezes até as pessoas começam agindo por impulso, né? Exato. A preocupação, é difícil você não ter esse impulso de tentar levantar, de tentar mobilizar essa pessoa. Então, nós temos que ter esse pensamento, né? Se a pessoa está com a lesão e a gente movimentar ou levantar essa pessoa, aquela lesão pode ser piorada, né? Então, é melhor que aquela pessoa se mantenha no local até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Ok. Vamos então para a próxima imagem. Isso também é uma situação que é menos comum que queda, mas que acontece sim no domicílio. E assim, o nível de prevenção é banheiras, baldes. A gente pensa que um simples balde cheio de água não pode causar um afogamento. Pode sim. Um recém-nascido, que engatinha ou uma criança, esses baldes maiores de 100 litros, né? Um balde desse cheio de água, a criança gosta de brincar com a água, né? E se ela cair de cabeça num balde desse, ela não consegue sair, né? Ela vai ficar ali, o afogamento vai acontecer e provavelmente vai ocorrer o óbito. Porque a criança não tem força nem tamanho nos seus membros para conseguir se desvencilhar da situação de afogamento em um balde, né? Então, a gente tem que ter atenção a essas coisas que parecem simples, mas que são realmente causadoras de grande parte de acidentes. O exemplo, né? Afogamento. Piscinas em casa, né? Piscina. Que tem o maior cuidado, o cuidado do lugar. Piscina, a grande parte de residência, grande parte não, uma pequena parte de residências possuem, mas prédios, né? A maioria, sim, possuem piscinas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se é numa residência, a criança não deve estar tendo acesso à piscina, né? Se a pessoa tem algumas telas hoje que já são utilizadas, né? Eu nunca vi aqui na nossa região, mas em grandes centros as piscinas já são cobertas com telas, onde a criança caindo ali, ela tem a proteção da tela. Mas não existindo essa tela de proteção na piscina, o importante realmente é esse local estar sempre não disponível de acesso para a criança. Porque criança, as pessoas costumam falar, e eu também concordo, né? A criança cega. A criança está aqui do nosso lado agora, em 10 segundos, a criança some. Verdade. Vamos então para a próxima imagem. Queimaduras. Acontece com muita frequência. Muita frequência, né? Muita frequência. Então, assim, a nível de prevenção é não deixar o cabo da panela, que está com água quente ou alimento quente virado para o lado externo do fogão, porque a criança pode vir a pegar e derrubar essa panela e vai cair em cima dela, né? E, além disso, fogo, calor. A gente tem que evitar que as crianças realizem esse manuseio, né? Mas, mediante o acontecimento já da queimadura, a orientação é resfriar com água fria, corrente, e encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para um atendimento especializado no hospital, para que faça a avaliação da extensão do grau da queimadura. São vários graus de queimadura. O grau 1, 2, 3 e 4. E isso requer um olhar especializado para identificar o grau dessa queimadura e o tratamento mais específico para o tipo de queimadura. Para o tipo de queimadura. Até porque as crianças veem os pais fazendo, né? Gostam de imitar, né? O espelho da casa são os pais. Então, os pais estão lá cozinhando, eles estão querendo de cozinheiros também. Eu só queria fazer um adendo aqui, no exemplo anterior do afogamento. Nós falamos de como evitar, mas não como proceder. Afogamento. Numa situação de afogamento, ligar o 9-2 imediatamente. E, se a pessoa estiver inconsciente, é importante que se inicie a RCP. A reanimação cardiopulmonar. No máximo, as massagens cardíacas até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência. Por quê? Essa pessoa, ela pode vir a sofrer uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. E o tempo de chegada do SAMU, ele varia muito a depender do trânsito, a depender da distância. E mesmo a depender se a via permite a entrada da ambulância. Com certeza. Então, assim, esse treinamento básico em reanimação cardiopulmonar, que são as massagens cardíacas. É bom que a população se interesse em aprender essas manobras que são realizadas, que podem ser realizadas, através de um treinamento simples. É importante que a população adquira esse conhecimento. Vocês sempre estão dando alguns treinos em relação... O SAMU de Itabuna, hoje, ele realiza um serviço que é chamado SAMU nas escolas. É um treinamento que nós realizamos nas escolas do município de Itabuna, visando ensinar essas crianças práticas de primeiros socorros. E as crianças, por sua vez, despertam nos pais esse interesse. Que a criança vê como é que faz e etc., chega em casa e desperta esse interesse nos pais. Então, o SAMU tem esse treinamento já realizado nas escolas para a gente tentar fomentar esse conhecimento já nas crianças. Que maravilha! Bem, daqui a pouco a gente volta. Ok. Esse bate-papo, tá certo? Fica aí ligado, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais. TVI Voltamos com o programa Em Casa, aqui pela TVI. E hoje estamos tratando de um tema bem relevante. Acidentes domésticos. Como evitar os acidentes domésticos? E se, caso acontecer, como proceder? Ao meu lado, nós temos aqui ele, né? Ramon Elias, ele que é enfermeiro socorrista do SAMU, né, Ramon? Isso. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente no programa Em Casa. Bem, Ramon, nós estamos falando sobre esse tema, né? Tão importante, que é o tema acidentes domésticos. Nós temos imagens aí, viu, diretor? Imagens de objetos cortantes. Como a gente deve evitar os objetos cortantes? Bom, é uma situação também muito corriqueira, né? Acidentes com objetos pérfuro cortantes na residência, né? Sim. Primeiro, a pessoa tem que ter habilidade para manusear esses objetos, né? Sendo elas adultas. E também tendo sempre em mente que crianças não devem ter acesso a esse tipo de material. Objetos pérfuro cortantes. Porque elas não têm noção do perigo que elas estão incorrendo em manusear esse tipo de objeto. Então, nós, de fato, temos que evitar o acesso. Mais uma vez, o acesso é importante, tem que ser evitado, né? E no caso dos adultos, é realmente ter a presteza, a habilidade de utilização e utilizar as técnicas também, né? Que diminuem substancialmente os riscos de acidente, né? Tipo, você não vai estar cortando uma verdura, um legume com o seu dedo próximo à lâmina, né? Então, são algumas técnicas que a pessoa facilmente pode estar aprendendo até em vídeos na internet, como estar manuseando e formas de evitar esse tipo de acidente. Sim. E se caso ocorrer? No caso da ocorrência de um corte, né? Você deve comprimir esse local com um pano limpo, de preferência. Se você tiver algo estéreo em sua residência, é difícil. Mas se tiver, de preferência, um material estéreo, uma gás, uma compressa. Na ausência desses materiais, você pode estar usando uma toalha limpa, comprimindo esse local até que o sangramento cesse, né? Se for um corte de pequena monta, né? Agora, um acidente mais grave, como uma amputação de dedo, que pode acontecer, como eu falei, né? Durante o corte de algum material, uma amputação, proceder da mesma forma, com pano limpo, comprimindo e chamar o SAMU. Porque aí essa pessoa vai ser necessária realmente ser encaminhada a um hospital para, numa avaliação secundária, ser tomada as devidas providências. Mas, na residência, é sempre a orientação, né? Um pano limpo, compressão, até que o sangramento cesse. Nada de colocar substâncias químicas, já ouvi falar até de urina, né? Pelo amor de Deus, nada disso deve ser utilizado, apenas realmente a compressão com matéria, com pano limpo. Uma toalha limpa. Com pano limpo, né? E nada de deixar facas rolando a toa aí, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Com crianças, né? Vamos para a próxima imagem. Vamos então para a imagem. Choque elétrico. E aí, como agir diante de um choque elétrico? Bom, choque elétrico é uma situação que, tanto adultos quanto crianças, podem estar predispostos, estão predispostos a sofrer, né? Mas, assim, prevenção, né? A gente tem que sempre pensar em prevenção, como prevenir. As gambiarras, né? A utilização de T's, de extensões. A gente tem que ter muita preocupação com a utilização desses equipamentos, porque eles não estão dimensionados para suportar aquela carga de equipamentos que estão ligados no T ou na extensão, né? Então, assim, de preferência, a não utilização desses materiais é indicada, né? E tomadas, né? Existe hoje, já há algum tempo, né? Aquelas tampas de tomada que evitam que a criança, quando começa a andar, engatinhar, ou até crianças já maiores, introduzam objetos ou dedo nos orifícios da tomada. E essas tampas, elas evitam esse choque elétrico. Então, é importante que as residências que possuam crianças, as tomadas, estejam, sim, com essa proteção, com essa tampa, que hoje é encontrada no mercado aí facilmente, né? Agora, se já ocorreu choque elétrico, é importante a pessoa saber como prevenir. Com certeza. O choque elétrico, ele pode vir a causar alterações no ritmo cardíaco, né? No ritmo das contrações cardíacas, dos batimentos cardíacos, ou até cessar esses batimentos, né? Então, se a vítima está inconsciente, primeiramente, ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? SAMU 192, para que nós já iniciemos o nosso deslocamento até o local. E a pessoa que esteja no local, o leigo que esteja no local, pode tomar algumas medidas, né? Se a pessoa está inconsciente, mais uma vez, é importante que todos busquem conhecimento básico, suporte básico de vida, primeiros socorros, para tentar identificar se essa pessoa está tendo pulso, se essa pessoa está respirando, porque se ela não tiver pulso, se ela não respirar, é interessante que a pessoa presente no local inicie a ressuscitação cardiopulmonar, a massagem cardíaca, né? Até a chegada do SAMU. Isso pode ser definidor entre se aquela vítima vai viver ou morrer. Porque, mais uma vez, eu repito, o SAMU, ele tem um tempo resposta que varia de acordo com o trânsito, com o local, com a via, se a via permite a chegada de uma ambulância, né? E esse tempo pode ser primordial. Ele é primordial. Então, conhecimento básico em primeiros socorros, em como iniciar um suporte básico de vida, um RCP, para leigos, né? É importante. Por isso, aí, eu repito, o SAMU vem fazendo esse treinamento nas escolas, numa tentativa de disseminar esse conhecimento na população, para que toda a população haja em prol da vida. Até porque, quando as pessoas recebem um choque elétrico, por impulso, a primeira coisa que as pessoas fazem é tentar puxá-la a pessoa, né? Interessante, interessante isso que você fala, né? Esse impulso, quando a gente vê um ente nosso querido tomando o choque, é pegar essa pessoa e retirar. Você pode estar sendo a segunda vítima, né? Então, a gente tem que ter cuidado. O certo a se fazer é desligar a rede elétrica. Se a pessoa tomou o choque e já não está mais em contato com a fonte daquele choque, né? Ela acabou soltando o fio ou a tomada, tudo bem, você pode manusear essa pessoa. Mas, se ela ainda está em contato com o foco do choque elétrico, a pessoa que toca nessa pessoa também vai ser vítima da descarga elétrica. Então, vai ter uma segunda vítima, né? Então, o interessante é que a pessoa ainda está em contato com o foco do choque elétrico. É você desligar a rede elétrica, os disjuntores, né? Para cessar a corrente elétrica e aí sim você poder ter a atitude de ajudar aquela pessoa. Mas, de fato, nós temos que controlar o nosso ímpeto de pegar a pessoa que ainda está tomando o choque elétrico. Porque você não vai estar ajudando, você vai estar sendo mais uma vítima. Está vendo, gente? Nada de agir por impulso, viu? Temos mais outra imagem. Asfixia. Exato. A asfixia pode ser causada por diversos objetos, né? Até a própria saliva pode causar um engasgo, uma asfixia, né? Ou objetos. Por exemplo, idosos ou pessoas que utilizam prótese, né? Prótese é um outro objeto causador de asfixia, né? De obstrução das vias aéreas, né? Alimentos. A pessoa, ao se alimentar, acaba engasgando, obstruindo a via aérea e causando asfixia. Então, assim, nos dias atuais, né? Que tudo é corrido, inclusive a alimentação, é importante a população estar ciente. Sentar com calma, se alimentar com calma, né? Mastigar o alimento, engolir o alimento previamente bem mastigado, né? E isso já facilita, já diminui, na verdade, esse risco de engasgo, né? Então, assim, isso é a prevenção, né? No caso de criança, criança recém-nascido, a gente não... Ao amamentar, após a amamentação, é importante colocar a criança para arrotar, né? Porque esse ato diminui a probabilidade da criança gofar, né? E esse gofo pode tomar um caminho diferente, que é a traqueia, e causar uma obstrução da traqueia, né? Isso é uma prevenção no caso de recém-nascidos de lactentes. Partindo para a solução do problema, após esse instalado, nós temos algumas manobras que variam de acordo com a idade da pessoa. Se é uma criança, um bebê, né? Nós temos a manobra que é realizada, que pode estar levando a essa desobstrução da via aérea, né? Muitas pessoas não sabem como agir naquele momento, né? Não sabem, não sabem. Nós trouxemos aqui até uma boneca, produção. Isso! Obrigada! É a Chiquinha, a boneca da minha sobrinha. Eu gostaria que você fizesse aí, né? Como a pessoa deve agir diante de uma criança, de um bebê recém-nascido. Uma criança engasgou. Quais são os sinais que essa criança engasgou? Ela não consegue chorar, ela não consegue emitir sons, ela começa a ficar muito letárgica e principalmente a coloração. Ela começa a perder aquela coloração rosácea, né? A característica da pele de uma criança, a cor característica da criança, os pais com certeza irão identificar. É, né? E passa a ficar roxa, né? Então, assim, esse é um grande sinal que essa criança engasgou. Então, como proceder? Não é balançar, não é nada disso. Você vira a criança, né? De bruxos, certo? Coloca ela com o tronco superior à face, né? E pode estar procedendo alguns tapas, né? Na tentativa, exatamente, de desobstruir essa via, né? E, assim, lembrando que, dessa forma, né? Do tronco para a cabeça. Esse movimento predispõe uma reação no diafragma de expulsão do objeto que está causando a obstrução, né? Então, para verificar, você vira, verifica se o objeto que obstruiu saiu, seja ele leite ou alimento, né? Retorna a criança para a posição, vê se essa criança voltou a chorar, se ela voltou, a coloração de sua pele normal, né? Caso contrário, retorna essa criança novamente e procede novamente com os movimentos, com os tapinhas nas costas, né? E, importante, ligue para o 9-2. Que, se você não sabe como proceder, ligue para o 9-2 imediatamente, porque o médico regulador, enquanto a unidade se desloca, o médico vai orientar a pessoa como proceder até a chegada da unidade móvel. Salva-vidas, né? Salva-vidas. Então, só recapitulando, ligue o 9-2, o médico regulador vai orientar como essa pessoa proceder até a chegada da unidade, Mas, se você já tiver conhecimento dessa manobra, é importante que você já a utilize na tentativa de desobstruir a via aérea. No caso de um adulto, a situação, a manobra é diferente. Normalmente, você coloca o adulto em pé e você abraça esse adulto por trás e realiza a manobra de Heinrich, que nós fazemos uma manobra aqui no diafragma, dessa forma. Isso aqui, mais uma vez, vai estimular o diafragma a realizar a expulsão do objeto que está causando essa obstrução. Infelizmente, muitas coisas acontecem devido a acidentes domésticos e foi maravilhoso tê-lo aqui com essas dicas, falando de como evitar os acidentes e, se caso ocorrer, como é a melhor forma de agir diante dessa situação. Muito obrigada, obrigada mesmo pela entrevista, amei tê-lo conhecido pessoalmente e espero sempre vê-lo aqui no nosso programa em casa. Eu agradeço também, em nome do SAMU 192 de Itabuna, nós agradecemos e nos colocamos à disposição, não só do programa, mas de toda a população, nesse intuito verdadeiro e real do SAMU, que é salvar vidas. Para isso o SAMU existe e para isso nós atuamos. Muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Obrigado. Tá? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Estamos de volta aqui no programa em casa, aqui pela TVI, canal 3. Muito obrigada pelo carinho mesmo da audiência, você que está em casa, né, nos assistindo. Bem, agora eu vou trazer outro tema muito, muito pertinente, que vai falar sobre a alimentação do seu filho. Uma alimentação saudável. Nós sabemos que a alimentação saudável é fundamental para o crescimento de uma criança. Mas, será que o que a criança deve comer é o que ela quer comer? Que alimentos nós podemos ingerir na alimentação da criança? Como fazer, né, para que ele possa estar comendo? É por isso que nós trouxemos aqui para o estúdio a nossa querida nutricionista Elaine Martins. Elaine, seja bem-vinda, muito obrigada mesmo, está aqui presente conosco no programa em casa. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite. Ok. Olha só, Elaine, quando o assunto é alimentação infantil, quais são os cuidados que nós devemos ter em relação à refeição da criança? Bem, a refeição da criança, né, é uma refeição que deve ter todos os nutrientes adequados para o crescimento e desenvolvimento completo da criança. E levando em consideração desde a origem. Então, desde a higienização do alimento que você vai oferecer para a criança, os pais, né, ou o cuidador, já deve ter um certo cuidado, né? Higienizar bem os alimentos, os utensílios que você vai preparar também, é muito importante. E ver a composição do prato que você vai ofertar para o seu neném ou o seu bebê, né? Que ali deve ter todos os componentes para uma alimentação adequada. Até mesmo quando é bebê, né, muitos bebês não gostam de comer verduras, né? Isso. Como começar a ingerir e colocar esses alimentos na alimentação da criança? De que forma? A introdução alimentar, ela deve ocorrer a partir dos seis meses, porque o aleitamento materno, ele é livre demanda e exclusivo até os seis meses. Então, a partir dos seis meses, você já pode estar introduzindo alguns alimentos. E sempre ofertar de várias maneiras. O bebê, às vezes, ele está ali se adequando às papilas gustativas e estão ainda em formação. Então, é normal na primeira oferta ele recusar. Então, a gente tem que oferecer no mínimo dez vezes, mas não na mesma forma. Então, eu ofereci hoje o brócolis picadinho. Então, amanhã eu posso estar oferecendo na forma de... na sopinha. A partir de se ele tiver ali mais de um ano, eu posso estar fazendo um omelete e colocando esse brócolis. Então, sempre introduzir de várias formas e também em horários diferentes. Mas não deixar na primeira recusa de você estar ofertando o alimento, porque ele está ali mesmo se adaptando, né, a uma nova forma. Antes, ele só amamentava, então ele só tinha aquele hábito de sulgar, né? Então, mastigar para ele é novo. Então, você ofertar de várias formas e maneiras também, mas também deixando separadamente, a gente fala. Porque muitas crianças, às vezes, você dá um alimento e às vezes a mãe mistura tudo em uma papinha só e dá. E às vezes a criança pode ter alguma reação e você não saber o que foi que você deu. Então, a gente sempre também orienta para, quando fizer uma papinha, você colocar os alimentos separados. Porque aí você vai saber identificar, ah, não, foi a abóbora que eu dei, ele teve essa reação, ou foi a carne, ou foi outro tipo de alimento, né? Então, a papinha sempre deve ser colocada em porções separadas, mas no mesmo prato. Mas você saber identificar o que você deu para ele, para você conseguir ver qual alimento ele deu a reação nele ou não. A partir dos seis meses que a criança tem que... Exatamente. A partir dos seis meses você já pode estar introduzindo alguns alimentos de maneira adequada, sempre com o auxílio da pediatra e também da nutricionista, né? Mas é a partir dos seis meses apenas que você pode introduzir os alimentos, né? Que a gente chama alimentação complementar. A partir dos seis meses, o leite, ele continua sendo sua fonte de alimento, sua vacina natural para o neném. Mas é importante já colocar outros alimentos, porque ele vai precisar também desses nutrientes que estão em outros alimentos, e não só mais no leite materno. Seria como uma complementação. Exatamente. Ok. A criança, ela tem costume muito de tudo que vê, principalmente a mídia, querer consumir, né? Ah, viu aquele biscoito recheado, eu quero comer só biscoito recheado. Quais são os alimentos que você acha que não são adequados para as crianças? Os alimentos que não são adequados de jeito, maneira, e que você pode evitar ao máximo que seu filho tenha contato. São aqueles alimentos que a gente chama de caloria vazia. São os biscoitos, os recheados, os salgadinhos, os sucos em saquinho, que são aquele pozinho, né, que a gente mistura na água, refrigerante. Todos esses alimentos e bebidas são calorias vazias, o quê? Eles não te trazem nenhum benefício, eles não trazem nutrientes, vitaminas, por mais que esteja lá na embalagem, enriquecido com vitamina tal. É uma forma da indústria fazer você comprar, né? Então, não é indicado nenhum tipo de alimento dessa categoria, que são os alimentos de caloria vazia, né? Eles são ricos em açúcar. Então, o açúcar, ele faz com que o nosso corpo crie um vício. Por isso que a gente comeu tanto açúcar, a gente fica elétrico, né? Dá energia. Então, ele só te traz isso, energia, mas ele não te traz nenhum benefício, né, para a saúde. Então, esses alimentos, quanto você puder não colocar na alimentação dos seus filhos, ele vai ter uma saúde prolongada aí. Prolongada, né? E os alimentos aliados? Aliados à saúde. Exatamente. Se os pais, eles têm uma alimentação saudável, os filhos acabam copiando, né? Então, se você come uma refeição com verduras, com legumes, uma carne sempre grelhada ou cozida, seus filhos também vão consumir, né? Eles vão te observar e eles vão querer fazer o mesmo. Então, é interessante que os pais, né, consumam para que seus filhos observem e eles já desde pequeno, né, já tenham esse hábito dessa alimentação saudável. Então, os alimentos teriam que ser aquelas verduras, salada de folhas, né, alface, agrião, rúcula, são folhas mais amargas. Mas tem criança que gosta, criança que desde cedo já come essas folhas, não tem nenhum tipo de recusa mais adiante. Mas tem que ter aquele prato colorido, né? Quanto mais um prato colorido, a gente tenha certeza de que mais nutrientes ele vai estar sendo absorvido. Então, é, desde, passou ali dos seis meses, você já pode estar colocando bem picadinho as folhas, as verduras, mas que ele comece desde cedo já ter o hábito de ter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, né? Eu trouxe aqui, produção, a bolsa, uma lancheira, confisquei, viu? Essa lancheira. Nessa lancheira tem alguns alimentos. Certo, vamos ver o que tem. Será que tem aí esse saudável? É que é, hein, que a gente está levando para a escola. Um salgadinho. Pipoca. Ela é uma alimentação saudável? Não, né? Nós temos aqui um produto, uma caloria vazia. Sim. Onde não tem nenhum benefício para a sua criança. É um alimento rico em sódio. Ele foi frito na indústria, então a gente tem aqui muita gordura. O que também é prejudicial para a saúde, né? Ele não tem nenhum tipo de fibra, então o seu filho vai consumir esse alimento. E em 20 minutos ele vai estar com fome novamente, porque é uma caloria vazia. É apenas um carboidrato, né? Então ele não é uma opção para a gente estar enviando para o lanche, para a sua criança na escola ou na creche. É um alimento que a gente não envia. Nesse verão, quando consome pipoca, muitas crianças acabam tendo estabilidade intestinal. Isso aí pode ser decorrente à pipoca? Também, né? Pode ser decorrente à pipoca. Por ele ser um produto industrial, talvez ele não tenha... Não venha com tantos prejudiciais, né? Tantas bactérias e outros micro-organismos. Mas ele é um alimento rico em gordura. E o óleo em excesso, ele traz uma estabilidade intestinal mesmo. Principalmente a criança. O intestino da criança, ele está em formação ainda. Então, se ele come uma comida muito calórica, ele vai ter mesmo fezes mais diarrecas, que a gente chama. Então, ele não é indicado em nenhuma fase. Ou no verão, ou na escola. O que a gente indica? Aquela velha pipoca mesmo, de panela, de milho, né? A pipoquinha de milho. Ali sim é saudável. Então, tem algumas técnicas que são... Que a gente pode estar fazendo a pipoca em um vidro, né? Um vasinho de vidro. A gente coloca ali 5 colheres de água e 5 colheres de milho. A mesma quantidade. Plastifica aquele vidro. Faz alguns furinhos. E põe no micro-ondas. 6 minutinhos. Pronto. Você vai ter o milho de pipoca, a pipoca feita na água. Sem nenhum tipo de gordura, né? Que a gente não colocou. Então, é uma estratégia interessante para a gente estar ofertando. E a pipoca, ela é extremamente saudável. Ela tem aminoácidos, ela tem fibra. Então, é uma merenda muito boa para você estar mandando de lanche para a sua escola. Boa dica. Gostei. Colocando na lancheira, indo para a praia, em qualquer lugar. A pipoca é saudável, mas não essa industrializada. E sim, a de milho mesmo, feita em casa. Ok. Daqui a pouco, a gente volta com esse bate-papo. Fica aí ligado, porque daqui a pouco tem muito mais. Estamos de volta aqui com o seu programa em casa. Recebendo a nossa nutricionista, Elaine Martins. É um prazer imenso tê-la aqui. Obrigada, Adriana. Estou amando o nosso bate-papo. Bem, nós estávamos falando sobre alimentação saudável. Vimos que realmente o salgadinho não é saudável. Não é saudável, de jeito nenhum. Então, não pode estar na alimentação da criança. E temos outros alimentos aí. Vamos ver? Biscoito. Biscoito recheado. Biscoito recheado também não é uma boa opção para a gente estar enviando. Ou para sair no verão, no parque, ou também como está enviando para a escola. A nossa opção pode ser o cookie, né? Aqueles cookiezinhos ou aqueles bolinhos, mas tudo caseiro. Também o industrializado. Quando o alimento for industrializado, tenha certeza. Contém muito sódio, que é o sal. Contém aromatizantes, né? Ah, ele é de morango, mas ele não tem a fruta. Ele só tem o cheiro da fruta, né? Ele tem aromatizantes, conservantes, edulcorantes. Um monte de nomes complicados e de substâncias químicas. E nós não queremos que nossas crianças, desde cedo, estejam em contato com essas substâncias químicas. E é interessante que quando eles colocam, né? Essas substâncias, eles colocam bem pequenininhos, que não dá nem para ver. A criança logo vê. Com vitaminas. Mãe, tem vitamina. Posso comer? É, é verdade. E aí acaba convencendo até os pais, né? Eu tenho um sobrinho, um exemplo. Ele adora o Mickey. E a gente foi no mercado, passamos por uma sessão e ele queria a gelatina do Mickey azul. Então não existe uma fruta que seja azul. Ali é pura química, né? Então, não é também saudável. Então, os alimentos industrializados, eles, se a gente puder, porque também é muito complicado no mundo em que vivemos, né? Os pais, nessa correria, acabam comprando sempre. Mas o que você puder prolongar, evitar dessa sua criança ter contato com esses alimentos de biscoito recheado, evite. O certo seria mesmo você fazer um bolinho caseiro ou cookies integrais ou aqueles muffizinhos, né? Que também são os bolinhos. E aí a gente pode estar substituindo esse biscoito por esses alimentos. Outros biscoitos também que são interessantes são aqueles biscoitos de sequílios, né? De maisena, daquele de amido de milho ou de polvilho, né? Que também são alimentos menos calóricos e não vão ter tanto conservante como esses industrializados. Então, biscoito industrializado não pode. Até porque nesse mundo, né? Que nessa correria, né? E a coisa mais prática... São os industrializados. São os industrializados. Mas aí... Porque o que é saudável é dar trabalho. É. Dar trabalho, mas a gente tem que também colocar na balança. Os filhos, eles aprendem, né? Os hábitos alimentares são construídos a partir daqueles dois anos mesmo que a gente estava falando no começo. Então, quando você tem um bom hábito alimentar na infância, você não vai ter adultos com vícios de criança, né? Existem adultos hoje que são apaixonados por esses biscoitos, né? Por quê? Porque na infância eles tinham esse consumo excessivo. Então, você cresce com o hábito e no futuro também você adulto vai estar querendo comer as mesmas comidinhas de criança, né? Biscoito, bala. O que também não é saudável. Porque a obesidade também é o mal do século e nós estamos aí com dados alarmantes. No Brasil, exatamente porque se você consome esses alimentos desde a infância, quando você for adulto, você vai ter também prejuízos no peso, né? Tem também a questão da prática, né? De exercícios físicos que não tem. Junta tudo. Você tem uma má alimentação e você tem um estresse diário. Você não tem tempo de fazer uma atividade física, você é sedentário. E aí vem os problemas cardiovasculares, problemas de arteriosclerose, que são os acúmulos de gordura na artéria. E aí é só uma doença atrás da outra, vai chamando, aí você descobre um diabetes, vem uma hipertensão. Porque esses biscoitos, eles são doces. Mas na composição você pode ir lá, o sódio, que é o sal. São riquíssimos em sódio. Então você pensa que, ah, não tem sal. Quando você vai ver, rico em sódio. E traz uma hipertensão futuramente. Nossa! Bom saber, boa dica. Temos mais... Hum, o que será que temos aí? Biscoito, né? Esses biscoitos também. Esses são ricos em sódio. Não tem fibra, não vai te trazer saciedade. As fibras, elas são importantes, porque elas permanecem mais tempo no seu estômago e você fica saciado. Então sempre quando for ofertar um alimento para o seu filho, que você veja lá o primeiro ingrediente naquela tabelinha, que seja a farinha de trigo integral. Aquela tabela, ela é feita do maior ingrediente para o menor. Se você for comparar aquele achocolatado que a gente toma sempre, o primeiro ingrediente dele não é o cacau em pó, que você toma pensando que tem, é o açúcar. Então se você for consumir um pão, um biscoito, olha sempre o primeiro ingrediente. Se for integral, lá na embalagem dizendo que é integral, o primeiro ingrediente tem que ser a farinha de trigo integral. Então esse biscoito também não é legal. A gente está ofertando para a nossa criança. Vamos então para o próximo, que nós temos aí... Uma maçã. Hum, salvo a rádia, né? Será? Saudável? A maçã, ela é extremamente saudável, é uma fruta rica em fibra, rica em vitaminas e minerais. Então é frutas que nós temos que ofertar para as nossas crianças, né? Se ela não tem o hábito de comer frutas, que você ofereça daquela forma que eu te disse, num suco, né? A gente pode estar cozinhando também a maçã ou a pera e fazendo... Não coloca açúcar. A própria frutose, que é o açúcar da fruta, vai caramelizar e você vai virar um doce. Então você também pode estar ofertando essa fruta dessa forma para a criança. Então, frutas são as melhores opções de lanches para as crianças. Sempre frutas. Uma salada de fruta ou manda uma melancia, um melão, uma mão, um partidinho, cortar de unha vasilha para a escola. Ou a maçã ou o kiwi. Sempre oferecer de várias formas para que hoje ela não quer maçã. Então, deixa também outra dica de você deixar exposto na sua casa. Fruta não é para ficar dentro da geladeira. É para deixar mesmo em cima da mesa, para a criança ver, visualizar e ter curiosidade de experimentar. Mãe, que fruta é essa verde? Você pode também mexer com o lúdico. Ah, o verde você lembra ao Hulk. Ah, é a fruta que o Hulk come para ficar forte. Então, é o lúdico que você acaba brincando com o seu filho para ele ter o hábito de crescer já também, consumindo vários tipos de fruta e tendo todos os nutrientes adequados para um bom crescimento. Inclusive, a maçã, ela previne várias doenças, né? Isso. Exatamente pela quantidade de fibra que ela tem. Principalmente as doenças do intestino, né? Câncer de reto, câncer de intestino, câncer também de estômago, pelo fato da quantidade de fibras que ela tem, que as fibras, elas protegem o nosso estômago ou o nosso intestino. Sempre quando a gente vai almoçar, gente, nós nutricionistas sempre falamos o que faz o prato de salada e come primeiro do que depois você faz o prato de feijão, de arroz e de carne. Porque as fibras, elas protegem, é como se fizesse uma camada protetora para receber os outros alimentos que vão vir depois. Então, a maçã é uma super dica de um lanche saudável. Tá vendo, crianças? Para evitar problemas futuros, coma maçã, come frutas, ok? Temos outra aí? Vamos? Balinhas. Hum! Doces, doces. A bala só vai ter mesmo açúcar. Então, o açúcar também é algo que a gente evita o consumo para que sua criança não tenha uma diabetes futuramente, né? Quanto mais açúcar você dá, mais o seu pâncreas trabalha e futuramente você pode ter, se você já tiver uma carga genética de familiares, de avós ou de mães diabéticas, você leva essa carga genética também. E aí você pode futuramente ter um filho diabético pela quantidade de açúcar que ele está consumindo. Embala, chiclete, pirulito. Refrigerantes, né? Refrigerantes principalmente, né? Um copo de refrigerante cola daquele preto tem cinco colheres de açúcar. Então, é interessante você colocar o suco ao invés dos refrigerantes. Ok, foi até proposital essa... Essa lancheira. Essa lancheira, né, gente? Porque geralmente os pais, quando colocam, fazem a lancheira do seu filho, né? Colocam alguns produtos industrializados e, por fim, colocam apenas uma fruta. Eu acho que é a questão até de consciência pesada, né, doutor? É, é verdade. Quanto mais alimentos industrializados você mandar e pouca quantidade de alimentos saudáveis, ele vai sempre preferir os alimentos com mais açúcar, né? O açúcar de um biscoito é menos palatável do que o açúcar de uma maçã, né? Então, ele vai sempre preferir aquilo que não é saudável. E você, como mãe, está ali instruindo desde os primeiros anos de vida, tem que discernir e caminhar junto com ele, mostrando sempre os benefícios e os malefícios dos alimentos para ele ter já uma consciência sadia. O Elayne, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Amei estar aqui com você hoje, tá certa? Obrigada. E nos veremos com as próximas entrevistas. Com certeza, em breve, precisando. Com certeza. O programa Em Casa chega ao final. Tchau, tchau, gente. Adorei ficar com vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.